A dicotomia da viagem, eu adoro viajar e odeio o processo de transitar um aeroporto, cara, é muito confuso, eu fico estressado, meu Deus. Aqui passa um trenzinho da hora, cola tá na galera, se esperar um pouquinho, talvez eu veja passando. Vamos lá porque é meu portão, cadê, acho que é, C56, aqui é o A, C é pra lá, então eu vou ter que esperar o tal do trenzinho mesmo. Olha lá. Out of service? Yeah, this one's in training, but pick up is over there. Oh, okay, over there, gotcha. Eu nem quero tanto filmar esse negócio, mas agora que eu já mostrei, tô aqui esperando tem um tempo, eu vou ficar quieto até essa porcaria aparecer. Eu peguei essa mochila emprestada do Túlio, e ela é muito boa porque ela tem essas tiras aqui com velcro, e aí eu posso colocar ela fixada aí na alça da mala, e eu não preciso ficar carregando o tempo inteiro. Só que o problema é que eu sinto que isso aqui teria sido melhor se fosse aqui desse lado, contra essa parte, a superfície reta aqui da mochila encostada contra o ferrinho. Opa, olha quem tá chegando ali. Olha quem vem ali. A carretinha furacão do aeroporto de Calga. Lá vem, vamos lá, vamos lá. Ih, tá lotado, tá lotado, tá lotado. Quando o velhinho tava saindo ali, ele apontou, eu não vi que tinha um banco vazio lá atrás deles, e ele apontou assim, eu falei, ah, puta merda, agora eu tenho que esperar mais tempo, eu nem tenho um negócio mostrado aqui. Ah, mano, não vou esperar não, vou deixar vocês na mão, foi mal. Tô com fome, cara. Quero logo pro portão de embarque pra verificar que ele existe, tá ligado? Onde é essa ansiedade que algumas pessoas têm de ir portão de embarque, ver que ele existe, já pegar as melhores cadeiras perto das tomadas e ficar lá de boinha por 4 horas. Eu sou desses caras. Olá, tá lá o portão C56, o embarque começa às 11h45, eu estou aqui 10h34, pros meus padrões eu cheguei atrasado. Vamos lá comer alguma coisa agora. Meu amigo, se você acha que comida de aeroporto no Brasil é caro, você não comeu na gringa, tá aqui o pariu, maluco. Mano, eu queria muito baixar o projeto que eu tô trabalhando no Capacut agora, mas acho que eu demorei demais e não vai dar tempo. O que vem, o embarque começa em 20 minutos talvez, vamos ver quão rápido é o Wi-Fi daqui. Eu vou te falar que por mais que seja estressante essa correria aí pra aeroporto, tirar coisa de dentro das malas, pra passar pelo Real X, eu gosto muito desse vibe, desse pique. Não, mas a gente tá, mano. E eu tô pensando, eu viajo sempre com todos os meus livros, todos os meus joguinhos por causa do meu mini e todos os meus quadrinhos por causa do iPad. Quando eu era pivete, eu me contentava com o revista de coquetel que meu pai comprava logo antes da gente embarcar. Nossa, será que tá tendo aqui? Conecta. Ok, vamos lá, deu certo, vamos lá, ok. Cadê? Eita, tá tudo empoirado. Ainda bem que é rápido pra caralho, hein? Maravilha. Vai dar pra editar no caminho. Olha como não é exagero. Aqui nesse iPad, que é um iPad mais antigo, eu sempre chamo ele de iPad grande ou iPad velho. É iPad Air de terceira geração, eu acho. Então tem um monte de livro, de revista e quadrinho, revista antiga de videogame, você pode ver aqui. Eu adoro ficar relando isso aqui. Tem revista CD-ROM, tem tudo que você possa imaginar. E não tá nem organizado aqui, CDXpert. E aí, além disso, eu tenho também no meu mini, os joguinhos de Panera P. Rally. Tem de tudo. Nesse formato, né, de Game Boy, que é muito agradável pra quem tem nostalgia. Tanto de jogo de console que tem nesse negócio. Tem um monte de coisa de GBA, tem uma lista inteira aqui com a fotinha lá e tal. Tem... O Mega Drive tem pouca coisa. Não jogo muito Mega Drive, jogo muito pouco Mega Drive, na verdade. O Nintendo também tem um relaxante pouca coisa. Playstation, olha aqui. Olha que maravilha, maluco. E aí, além disso, eu tenho também... No Kobo, todos os livros que eu quiser. Vários de infância, vários que eu li quando adulto. E é o que eu falei lá no começo. Meu pai, quando era pirralho, ele comprava uma revista cocktail. Quando a gente tava pra pegar a estrada ou pra embarcar. E era aquilo e acabou-se. E aí, eu vou te ver. Opa, 40 GBA aqui. Ok. Agora tem que fazer a paradinha aqui, querido. Sai pra cá. Sorry. Toda vez que eu viajo, eu fico muito nervoso. Não tem porquê. Tudo sempre dá certo e sempre fico muito nervoso. Eu perdi bagagem uma vez, me causou trauma pro resto da vida. Toda vez eu penso que vai dar algo errado. Mas não vai. Eu acho. Geralmente, voar pelos Estados Unidos é mais barato. E às vezes até mais rápido. Dessa vez, eu tô indo por Montreal. O que é uma experiência muito menos estressante. Porque você não tem que entrar nos Estados Unidos. Você não tem que passar pelo raio X. Tudo isso aqui de novo, você não tem que fazer. Muito mais fácil. Acho que no futuro, mesmo que seja um pouquinho mais caro, um pouco mais demorado. Esse aqui é o melhor caminho. O que é um lugarzinho aqui agora? O que é um lugarzinho aqui? O que é um lugarzinho aqui? Mano, será possível que eu vou ser agraciado? É isso aí? Eu não sei. Eu não sei, eu sei lá, eu não sei. Onde está a chave? Eu não sei. O que você acha que você acha que você acha? O que é isso? O que é isso?